Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online quarta-feira dos inscritos Onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários Pessoal, o carro que a gente vai fazer hoje, quando o inscrito pediu, eu não sabia do que se tratava Tive que dar uma pesquisada no Google, aí dei uma pesquisada aqui no GTA e eu sinceramente nunca vi alguém andar com um desse Nas sessões por aí, nas sessões online, seja público ou de amigos Então não sei se vocês já viram um desse, tá? É um carro antigo no GTA, mas achei interessante a gente trazer aqui pro canal, beleza? Então, bora lá! Meu Deus do céu, olha o tamanho disso aqui, pessoal Esse aqui, então, é o veículo que o inscrito pediu Que é o Vapid Guardian Olha isso daqui, galera Olha o tamanho dessa picape A gente não... nem do... a cabeça fica abaixo da caçamba Imagina o teto Muito grande mesmo E esse veículo, pessoal, ele é baseado no monstro do mesmo tamanho Que é o Ford F650, tá? Um carro aí que é... não é nem uma caminhonete, né? É praticamente um caminhão da Ford É muito grande, galera Olha aqui o tamanho do meu bonequinho aqui do GTA em relação ao carro Realmente bem grande Vocês já tinham visto um desse aqui, galera? Andando aí na sessão online? Eu dificilmente vi Pessoal, pra comprar Fica aqui na Sonandra Super Alto Você pode filtrar aqui por quatro portas E ela fica aqui, ó Vapid Guardian Custa apenas 375 mil, tá? Preço bem justo, né? E... Bora tunar Antes da gente começar a tunar esse monstro aqui Olha, pessoal Ocupa a tela inteira Eu gostaria de agradecer aos membros que ajudam o canal Play High aqui Fazendo parte do time Play High Que é o David Wilkson Cabral A Vanilla E o Thiago Milani Valeu, pessoal! E se você também quer se tornar um membro Tem um botãozinho aqui do lado E se não, pessoal Ajuda a gente já deixando o like Que a gente já faz a fita aí com o YouTube Pessoal, esse carro aqui não tem estampas, tá? Pelo que a gente pode ver Temos a pintura, né? Então vamos ver aqui onde é que pega cada cor Aqui a cor primária, né? E a cor secundária Acredito que seja essa outra aqui de baixo Pessoal, eu não tenho um desse na garagem, tá? Eu nunca tive um carro desse daqui Nunca comprei Então vamos tunar junto Aqui, pessoal, essa secundária Acho que a gente pode colocar um metal, né? Ou um cromado, o que vocês acham? Né? Pra ficar com mais cara de caminhão O que vocês acham? Caminhão não, né, pessoal? Vou tentar fazer aqui uma picape Mas, né? Com cromadão Acho que fica coisa bem americana, né? O que vocês acham? Vamos lá Vamos ver o que a gente tem aqui Freios de corrida Motor esse seu nível 4 Escapamento Ah, é o mesmo Só que cromado Vamos colocar cromado, então A gente pode colocar roda também cromada Buzina Vamos lá do caminhão Beleza? Luzes Luz branca Será que a gente vai no xenãozinho? Vamos de luzes brancas aqui mesmo Beleza? Pintura Vamos deixar pra ver depois Suspensão Suspensão tá bugada Aqui no meu Não sei se o de vocês também é assim Ele desce 3 E depois ele não desce mais Não sei se é problema aqui da garagem Vamos colocar a mais baixa, né? Beleza? Eu só tô colocando a mais baixa Porque ele continua alto, tá, galera? Vocês sabem que caminhonete eu gosto de deixar alto Transmissão de corrida Turbo sim Rodas Janela Janela Como que é o interior? Não deve dar pra mudar a cor Então vamos colocar uma escura aqui Beleza? Quando dá pra mexer no interior Eu normalmente não coloco o insufilme, né, galera? Bom, vamos na pintura aqui Tem algumas cores na cabeça Eu pensei talvez num Um vermelho, será? Tem que ser cores que combinam com o cromado, né, galera? O azul Vamos dar uma olhada aqui no azul Cadê? Será? Acho que eu vou mais pro vermelho Acho que eu vou mais pro vermelho, galera Amarelinho também é legal, hein? Só que acho que teria que ser os detalhes em preto Igual eu falei, eu quero deixar o cromado, galera Então tem que ser cores que combinam com o cromado Isso aqui, será? Vermelho por do sol? Deixa eu ver qual que é o perolado que tá nele Ah, ele sobe o perolado, né? Se a gente colocar um perolado creme Será que fica bom? Um perolado Ouro Vamos ver aqui Bronze, ouro Colocar o perolado ouro Vai ficar bom Rodas, galera? Quero rodas cromadas, né? Com certeza Vamos ver aqui Tipo de roda Vamos ver se a gente vai colocar Off-road Vai ficar legal, hein? Ou se a gente vai colocar rodas maiores, né? Vamos ver aqui Tem uma cromada aqui Que eu gosto bastante em caminhonete Com essa daqui Agora eu estou na dúvida Se a gente vai colocar Off-road Acho que off-road até combina mais, hein, galera? Deixa eu só ver um negocinho aqui Rapidinho Vamos fazer Vamos Vamos Meter um O louco aqui Vamos colocar Uma roda grande Só que cromada Tá certo? Espero que fique Bom lá fora, né? A gente não consegue ver o carro inteiro aqui Beleza, pessoal Assim ficou nosso guardia Bora Ver como é que ficou lá fora É isso aí, galera Assim ficou o nosso Vapd Guardian Tamanho do bichão aqui, galera Olha o tamanho disso aqui Olha Eu vou encostar aqui do lado de um SUV, pessoal Olha o SUV aqui na esquerda Olha a Shiroki aqui na esquerda Isso porque a gente rebaixou esse carro, hein, galera Olha a Ferrari aqui Vamos parar do lado da Ferrari Pra vocês entenderem o tamanho disso Eu tô mostrando isso aqui pra vocês, galera Esse aqui é um veículo Olha isso Esse aqui é um veículo Que foi lançado em 2015, tá? Então, assim Pode ser que muitos de vocês Já conheçam, né? Eu sabia que tinha alguma coisa assim No GTA Mas, sinceramente Eu nunca vi Eu que participo de encontros de carro Até nos eventos off-road É difícil aparecer um desse Na verdade, difícil não, né? Eu nunca vi E também nunca vi A gente que joga aqui, pessoal, né? Eu sempre abro a sessão de amigos Vocês sempre entram Nunca ninguém aqui puxou Um desse aqui na zoeira, né? Ou então Na verdade, nunca ninguém puxou um desse aqui Em momento algum Nem pra fazer missão Nem pra dar um rolê Então, achei muito legal trazer, né? O inscrito pediu Eu nem lembrava do nome disso aqui Achei bem legal Diferente, né? Diferente E, pessoal, vamos lá Esse aqui é um veículo Um veículo, não É o único veículo da classe industrial Existe uma classe aqui no GTA Que chama industrial Como vocês podem ver aqui na direita E este é o único veículo dessa classe O porquê que a Rockstar fez isso Eu não faço ideia, tá? Eu acho que talvez Iria ser uma classe Que não é nem caminhão Nem caminhonete Mas acabou ficando só com esse veículo mesmo, tá? O interior dele É aquele interior digital Igual tem nos veículos militares, né? Então é até estranho Não é um interior de caminhonete Né? É interior legal até Se a gente parar pra pensar É... E tem algumas coisas estranhas A gente não consegue trocar a cor da placa, né? Não tem essa função pra trocar a cor da placa Então é por isso que ficou branca Eu gosto sempre da amarelo no preto Mas vamos lá Vamos falar um pouquinho do carro O somzinho aqui Como vocês podem ver É o som do carro a diesel, né? Deixa eu parar aqui pra vocês ouvirem Então o som do carro a diesel Não faz foguinho no escapamento O pipoco você ouve Mas não faz o foguinho Bom, agora vamos falar do desempenho E pessoal Não anda mal não, viu? Assim, não anda mal O que vocês esperam de um carro desse, né? Um carro desse Você espera que ande igual Uma dessas caminhonetes enormes Sem... A gente tá 120 milhas, galera A gente acha que vai andar Igual essas caminhonetes extremamente grandes Que tem aqui no jogo, né? Que mal faz curva E pessoal O carro anda bem, viu? Anda bem A gente tá na neve aqui Como vocês podem ver E mesmo assim ele tá fazendo curva Claro, né? Fazendo curva pra um trambolho desse tamanho, né? Não fazendo curva Aí, ó, viu? Tá saindo de frente Mas não fazendo curva em relação a um carro esportivo Fazendo curva em relação a um caminhão, né? Ou uma caminhonete Então é interessante até, viu, galera? Agora, vamos lá Nível de customização Vocês viram que é o drift Nível de customização Vocês viram que é fraco Né? Não dá pra fazer muita coisa Só dá pra trocar a cor E o... E a cor do escapamento, né? Essa aqui é a real Podia ter uns adesivos, né? Às vezes até uns adesivos com a bandeira americana, né? Bem... Bem americano esse carro aqui E poderia também, às vezes, ter uma troca de para-choque Ou então colocar uns faróis aqui em cima, né? Um negócio mais aventureiro Mas, enfim, pessoal 300 mil, né? Acho que foi isso que a gente pagou Até esqueci já Mas acho que tá valendo, né? Vale 300 mil Por ser um negócio diferente Aquela pergunta Vale ou não ter a pena esse carro na garagem? Pessoal, vou te falar que eu fiquei bem surpreso, viu? Com isso daqui É... Eu não esperava Esse carro Essa aqui é a real E... Eu tô com um problema de vaga, né? Mas eu vou vender Alguma dessas caminhonetes Que a gente pega na rua Que eu ainda tenho na garagem E vou guardar esse carro Porque... Igual eu falei pra vocês Sendo sincero Eu não vejo o pessoal usar esse carro no online E tá aqui um bom carro Pra aparecer no encontro, né? Um próximo encontro aqui Que a gente fizer Com a galera da Play High Ou com a galera da internet mesmo, né? Pessoal desconhecido Tá aqui um negócio Que não se vê todo dia, né? Não tô falando que é bonito Nem feio Mas é exótico, né? A gente não vê um desse aqui O tempo inteiro Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quarta-feira do... Opa! Quarta-feira dos inscritos Onde a gente faz os carros Ou estilos Que vocês pedem Nos comentários Beleza? E claro que Sempre que vocês pedem Anotam na lista A gente vai fazendo aqui Toda quarta Um carro diferente Beleza, galera? Valeu E até o próximo